Está no ar o programa Momento Esportivo com o Tony Bahia. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo. Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. Boa noite. Está no ar o programa Momento Esportivo da TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Hoje é sexta-feira, último dia da semana, 25 de maio de 2018. Está no ar o programa Momento Esportivo. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo. Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A patente agora, com Tony Bahia. Obrigado, obrigado, obrigado a vocês que estão aí ligadinhos no programa Momento Esportivo. Momento Esportivo, Cassinha Neves, Adrià Gomes, Fernandinha. Obrigado, Poliana. Estamos ao vivo, ao vivasso pela TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Muito obrigado vocês de todo o Brasil. Obrigado Marciano, grande Marciano, diretor de esportes aí da cidade de Belém de São Francisco, Pernambuco. Obrigado ao Emerson Lins, diretor também ali, só que da cidade de Cabrobó. Obrigado, Fabrício Costa. Obrigado ao Lissério Gomes. Obrigado a você, Ferreirinha. Muito obrigado por vocês estarem aqui sintonizados na TV Tony Bahia Notícias. Desta sexta-feira, último dia da semana, chegando aí para você. Vamos com as primeiras informações de hoje. O programa Momento Esportivo. Ferreirinha, aquele abraço, aquele abraço para Emerson Lins, diretor de esporte e o vereador que mais trabalha em Cabrobó. Vim Saraiva, vem aí amanhã, a grande final, a grande final do Campeonato Regional de Futsal Nova Geração. O troféu, Eduardo Saraiva. Tatiana Santos, Rebeca Oliveira, Diogo Mendes. Ô Diogo, aquele abraço para você, garoto. Muitas informações. Seleção de Abaré versus Trindade Piancó. Ó, quem quer ganhar um ingresso para assistir esse jogo amanhã? Eu tenho aqui 20, mas já distribuí 4, 4 ingressos ontem no programa ali do Momento Esportivo para você. Se você quer um, diz aqui embaixo, ó. Diz aqui embaixo o palpite aí de Seleção de Abaré versus Trindade Piancó. Só precisa dizer, não precisa acertar não, certo? Só precisa dizer aí quem vai vencer esta batalha de amanhã do Ginásio Araujão. A TV Tônei Bahia Notícia vai estar ao vivo, ao vivaço. Não é isso, Diogo Mendes? Ô Diogo, ganha aqui o ingresso, Diogo. Digita aí embaixo, ó, o placar Seleção de Abaré versus Trindade Piancó. Amanhã, 19 horas no ginásio Araujão. Muito obrigado vocês aí. Só precisa digitar, não precisa acertar. Diogo, vai lá e digita aí. Tônei Bahia, mas eu não posso ir. Você pode mandar o Tônei Bahia doar para aqueles que não têm condições de entrar. Apesar que é muito barato a entrada. R$3,00. A casadinha, R$5,00. Então, você que não é de Cabrovó, nem de Abaré e nem vai assistir, não tem problema algum. Apenas você aí, como Diogo, Diogo Mendes, de Xorroxó, vai dizer o placar. E se você ganhar o Seleção de Bahia, a primeira pessoa lá, carente, que estiver precisando, não tiver condições de comprar o ingresso, que R$3,00, muita gente é pouco realmente, mas não tem, talvez não tenha. Dá para ouvir lá? O Tônei Bahia com certeza vai dar. Vamos com as primeiras informações. Ali, já vamos direto para a cidade de Cabrovó. Só que ele é nosso correspondente, Anderson Silva. Ele que participou pela segunda vez no programa Cabrobola, da Rádio Nova Geração, da cidade de Cabrovó. Ferreirinho, aquele abraço. Vamos com as informações do que vai acontecer ali amanhã, na grande final. Obrigado a você aí. Obrigado, obrigado a vocês. A final do Campeonato Regional de Futsal Nova Geração. O troféu é do Atsaraca. Anderson Silva, que é de Barra do Tarrachio, conhecido como Mocegão, participou hoje ali. Conde Reis. Ô, Conde, coloca aí teu palpite. Seleção de Abaré e Trindade Piancó ganha o ingresso. Mesmo você não indo, Conde, você pode mandar o Tônei Bahia dar para alguém que está precisando entrar, e não termos R$ 3,00, certo? Digita aí embaixo. Seleção de Abaré e Trindade Piancó também tanto. Vamos ver. Vamos diretamente ali com Anderson Silva. A TV Tônei Bahia apresenta... Momento Esportivo. Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partida agora com Tônei Bahia. Boa tarde, Ferreirinha. Boa tarde, ouvintes do programa Cabro Bola. Aqui quem fala é Anderson Silva, direto da redação da TV Tônei Bahia Notícias, na cidade de Barra do Tarrachio, na Bahia. Para a rádio Nova Geração FM, 104,9, a melhor rádio da nossa região. Ferreirinha traga para os ouvintes do programa Cabro Bola, informações da grande final do campeonato regional de futsal. Nova Geração. Troféu Eduardo Saraiva, que acontecerá amanhã. Aqui no ginásio de esporte Araujão, na cidade de Cabro Bola, a partir das 19 horas. Iremos conhecer quem será o grande campeão. Seleção de Abaré ou Trindade Piancó. Só lembrando que você adquire seu ingresso por apenas R$ 3,00. Ou você pode ligar agora mesmo para este programa e falar com meu amigo Ferreirinha e dar o seu palpite. Ao ligar, você já ganha na hora. O ingresso para assistir a grande final do campeonato regional de futsal, Nova Geração, Troféu Eduardo Saraiva. E só lembrando a você, Ferreirinha e ouvintes da rádio Nova Geração FM, 104,1, que a TV Torre de Bahia Notícias vai transmitir ao vivo, ao vivasso, essa partida. Eu vou ficando por aqui e no programa deixo o meu abraço para o vereador Dins Araiva. Essas foram as informações do futsal cabraboense. E até a próxima, se o nosso bom Deus nos permitir. Seis horas e três minutos. Seis horas e três minutos. Aí vocês ouviram a voz dele. Anderson Silva, muito obrigado Anderson. Ele que é correspondente da TV Torre de Bahia e participa ali do programa Cabrobola, da rádio Nova Geração, 104,9, no programa Cabrobola. Ferreirinha, aquele abraço ao Gilberto Barros, ao Gilberto Lopes, Torre de Bahia. Olha, o pessoal já está aí dando placar. O Diogo Mendes, de Xochó, disse que a Baré vai vencer por 5x3. Já o Conde, o Conde Reis, disse que brevemente está aqui na Barra do Tachinho, mas acha que vai dar a seleção de a Baré. Ô Conde, coloca teu placar aí, para você já ganhar o ingresso. Aí, no caso do Diogo, ali o Diogo Mendes não vai comparecer ali, né Diogo? É isso? E eu posso, aí o Diogo deve autorizar o Tão de Bahia para passar ou repassar o ingresso para alguém lá de Cabrobola ou de a Baré que esteja lá. É isso, Diogo Mendes. Obrigado, Diogo Mendes. Obrigado, Conde Reis. 5x3, o pessoal está muito confiante na seleção de a Baré. Conde, coloca teu placar aí. Já que você disse que a Baré é quem vai vencer, mas coloca o teu placar. TV Torre de Bahia Notícias ao vivo, ao invasco. Cidade de Cabrobol vai estar em peso ali assistindo este jogo, com certeza. E vai ser um oferecimento ali do Shopping Cell, o shopping do seu celular. Vai ter também ali Cabrobol Construção, na Praça José Vicente de Carvalho, 339, centro de Cabrobol, Pernambuco. Aquarela, aquarela móveis e eletrodomésticos. Obrigado a vocês que fazem o grupo Aquarela. E também ali, o pessoal que está nos assistindo. Olha, quer usar um celular melhor do que esse do Torre de Bahia? Olha o Conde Reis, 4x2 para a seleção de a Baré. Você já ganhou o ingresso, Conde? Conde, Conde Reis, já ganhou o seu ingresso? E ele não mora aqui, ele é ali de Vaz e Daena, mas mora ali em Feira de Santana. E com certeza o Conde Reis vai mandar ali que o Torre de Bahia distribuia esse ingresso no nome dele. Ele ganhou no programa. Ontem foi 3 ou 4 pessoas, mais 2 hoje, 6. Ainda falta 14 ingressos e eu não quero ficar com ele, eu quero dar a você. Ou aí quem puder, digite aí embaixo o placar da final de amanhã. Seleção de a Baré contra a Trinidade Piancó, pelo Campeonato Regional de Futsal Nova Geração. O troféu é do Arra Sarada. Vai ser ao vivo, ao vivaço. Portanto, eu mando um abraço aí para o pessoal do Shopping Céu. Ali é o shopping do seu celular. Tem celular, tem tripé, bem bacana. Tanto, a Bahia comprou um lá, né? Tripé, capa para celular, tudo tecnologia, câmera e muito mais. Olha o recadinho aí da Shopping Céu. Em Campeonato você tem Shopping Céu, o shopping do seu celular. Sempre com muitas novidades, grande variedade e promoções exclusivas. Além de termos os melhores preços, temos ainda a maior facilidade. A Shopping Céu aceita todos os cartões de crédito. E ainda temos o cartão Fidelidade onde, na oitava compra feita na loja, você ganha um super brinde. Confira as nossas novidades em película de vidro, película preta, película de gel e a película emborrachada. Indicada para celular com o sensor formato. Temos a nova linha de caixa de som e fone de ouvido da JBL. Caixa amplificada. Caixa de som para moto. Caixa para computador, pendrive e cartão de memória. Conversor digital. Aparelho celular, tablet, roteador portátil. Controles universais para som, TV, controles para ar-condicionado e controles automotivos. Cabos para computador, relógios, bonés, óculos, solares e ainda a mais completa linha de capas para todos os tipos de celulares. A Shopping Céu é o shopping do seu celular. Avenida 7 de setembro do centro de Caprobó, próximo a loja Cepernóveis. Telefone WhatsApp 879-9921-0388. Shopping Céu, o shopping do seu celular. Seis horas e sete minutos. Seis horas e sete minutos. E só lembrando que ali no projeto Pedra Branca, Agrovila 10, no próximo domingo acontecerá a grande final do Campeonato Regional de Futebol Society. Fazendo a Jatobá versus Agrovila 16. É o Jatobá ali, precisando ali de ganhar seu primeiro título, certo? E a Agrovila 16 já ganhou os dois anteriores. Se ganhar esse terceiro, será tricampeão ali no Campeonato Regional de Futebol Society do projeto Pedra Branca, Agrovila 10, ali no município de Curaçao, Bahia. Eu mando um abraço para o pessoal da Danfarma. Danilo, aquele abraço à melhor farmácia de Rodelas, Bahia. Rodelas agora tem a farmácia Danfarma. Você que procura os melhores medicamentos com o menor preço da cidade. A farmácia Danfarma tem. São medicamentos éticos, genéricos e similares. O que verdadeiramente entende do assunto. Além de produtos higiênicos, perfumaria, fraldas descartáveis para crianças e adultos, leite para recicacido e muito mais, num ambiente climatizado. Farmácia Danfarma, cuidando da sua saúde com qualidade. Telefone 7532852617, na rua Sato Vino Resende, centro de Rodelas, Bahia. Farmácia Danfarma. Seis horas e nove minutos. Seis horas e nove minutos. Eu mando um abraço para Ivone Marques, a nossa telespectadora número um. É isso, Ivone. Muito obrigado. Tanto aí esteve hoje no Rio, no Porto do Nabarco. E fez uma reportagem ali. E o marido da Ivone, o Roberto Brito, saiu nela. Ivone, compartilhe aí o vídeo. E ajude a TV Tola e Bahia chegar mais longe. O Conde Reis. Ô, Conde, você que mora aí em Feira de Santana. Compartilhe o nosso vídeo. Aí o Diogo também, né? O Diogo pode compartilhar nosso vídeo para que a gente chegue mais longe aí de vocês. Certo? Muito obrigado a vocês aí. Ronaldo Martins. Obrigado, Martins. Ali o Ronaldo. E a TV Flares está fazendo a cobertura aí de todos os eventos da nossa região. Muito obrigado. Oi, Ivone Martins. Coloca teu palpite aí. Digita embaixo. Essa é a versão de Amarela versus Trindade Piancó. Final de Cabra Bó. Você digita e... E... E ganha. E ganha na hora o seu... O seu ali... De ingresso. Rogério Brito. Rogério Brito. Obrigado, Rogério. Rogério Brito aí digitou alguma coisa aí. Não é isso, Rogério? É que o Tônio Bahia está usando o WhatsApp. Rogério Brito. Ivone, compartilha o vídeo. E digita aí. Amarela tanto. Trindade Piancó tanto. Você mesmo não indo para o ginásio. A gente pode doar em seu nome o ingresso. O Rogério Brito. Ele falou alguma coisa aí. O Tônio Bahia vai responder para ele. Tônio, no Shopping Céu tem ali microfone daquele seu que coloca na cabeça? Tem sim, Rogério Brito. Essa aí é a melhor loja de informática. Também ali de celulares. Tudo para você. Tem sim. Entre aí na TV Tônio Bahia. Você pode ver até no Facebook aqui, Rogério Brito, as novidades que tem lá. Diogo, muito obrigado por compartilhar nosso vídeo. Muito obrigado de coração. Portanto, o Gilmário e o Rogério Brito aguardam por você. Eu até lembrei do Rogério Brito quando eu entrei na loja lá pela primeira vez. Quarta-feira, o Tônio Bahia viu lá os microfones bem bacanas. E eu digo mais, Rogério. Não é porque é patrocinador da TV Tônio Bahia. São muito melhores do que... Todos são melhores do que aquele meu. Já é uma potência maior e é moderno. Certo? O Tônio Bahia vai passar aí o telefone para o Rogério Brito para ele ligar. E cheguei... Ô, Rogério, ligando lá, você diz... Gilmário, eu fui indicado pela TV Tônio Bahia e aqui temos o microfone e eu preciso de trabalhar ele. Ô, Rogério, tem também aqueles tripé. Aqueles tripé que você precisa. Tem de vários preços. Liliana Cruz, Ronaldo Martins. Abraça esse cara demais. Ronaldo Martins. Portanto, vamos fazer aqui a propaganda do Shopping Cell. Como eu estava dizendo ali, é o Rogério Brito. Esse Rogério Brito aí, ele trabalha na rádio Oroco FM. Muito obrigado aí a todos. Ô, Rogério, eu conheci a esposa do... É do menino que trabalha com você. É, meus parabéns à seleção de amarela, diz Ivone Martins. Obrigado, Ivone, mas coloca teu palpito aí. Diz quanto vai ser a seleção de amarela, vai ganhar de quanto. Porque o Rogério Brito já ganhou o ingresso ontem. Rogério, lá tem vários tripés. De vários preços. Bem bacana. Tem também um mini tripé, igual aquele do Tônio Bahia. Tem câmera. Tem webcam. Lá é bem legal. Portanto, se você quer aí... Eu vou mandar até pro Rogério Brito o número, pra ele ligar pra lá. Ô, Rogério, vai pra lá amanhã. Amanhã o Tônio Bahia está lá, sim, com certeza. Olha, Luana Gomes. Obrigado. E o Shopping Cell tem tudo pra você. É, de qualidade ali. Eu fiquei ali apaixonado por um tripé ali, profissional. Bem grande, bem alto, bem bacana. Tem de tudo lá. E tem uns microfones, Rogério. Tônio Bahia, tá até com um aqui, Rogério Brito. Olha, esse... Ivone Martins diz que é cinco. Cinco para a seleção de amarela, dois para Tringado e Piancó. Amanhã vou lá, Rogério Brito. Olha, Rogério. O Rogério deve estar assistindo aí. Tá sim, tá ali assistindo. Obrigado, Ivone. Já ganhou o ingresso. Olha, vou mostrar o Rogério Brito. Esse aqui, Rogério, é aquele que o pessoal da TV, a TV aí que diz que é a melhor do Brasil, usa. Certo? Aqui você coloca no seu celular e fica aqui, ó, preso aqui na camisa. Aí você pode falar à vontade. Aquele outro lá que você fala é bom para estúdio, para gravar, narrar jogo, como você quer narrar ali. Não quer não, vai narrar, afinal, é que já tomar e a equipe da Grão Vida 16. Só que esse aqui também é bem legal, Rogério. Ele não atrapalha nada em você. Você, ó, como o Tônio Bahia está usando aqui, ele é esse aqui, ó. Olha, igual o da Rede Globo. Você coloca aqui, bem bacana, aqui você coloca lá no seu celular e fala à vontade. Tá vendo aí, ó? Bem bacana, levinho, não machuca. TV Tônio Bahia Notícias ao vivo, ao vivaço. Obrigado ao pessoal, ao Gilmário, Gilmário, ali da Shopping Céu. Estamos ao vivo, ao vivaço. Você tem Shopping Céu, o shopping do seu celular. Sempre com muitas novidades, grande variedade e promoções exclusivas. Além de termos os melhores preços, temos ainda a maior facilidade. A Shopping Céu aceita todos os cartões de crédito. E ainda temos o cartão Fidelidade, onde, na oitava compra feita na loja, você ganha um super bridge. Confira as nossas novidades em película de vidro, película preta, película de gel e a película em borrachada. Indicada para celular com o visor curvado. Temos a nova linha de caixa de som e fone de ouvido da JBL. Caixa amplificada, caixa de som para moto, caixa para computador, pendrive e cartão de memória. Conversor digital, aparelho celular, tablet, roteador portátil. Controles universais para som, TV, controles para ar-condicionado e controles automotivos. Cabos para computador, relógios, bonés, óculos, solares e ainda a mais completa linha de capas para todos os tipos de celulares. A Shopping Céu é o shopping do seu celular. Avenida 7 de setembro, no centro de Cabrobol, próximo à loja Supermóveis. Telefone WhatsApp 809-99210388. Shopping Céu, o shopping do seu celular. 6 horas e 16 minutos. Olha, é domingo, domingo, dia 27, na cidade de Belém de São Francisco. Aconteceram ali dois jogos pela Copa JHS de futebol 2018. O campeonato ali do equipa do Ipa. Na primeira partida, a Tel vai enfrentar o assentamento custódia. Boa equipe com o assentamento custódia. Obrigado aí ao pessoal do custódia. Em seguida, a equipe da Manga de Baixo enfrentará a equipe do Timbu do Sertão. Ali na cidade de Belém de São Francisco, Pernambuco. Rogério Brito, você vai narrar a Maré e Trindade? Vou sim, Rogério. Ao vivo, ao vivasco, seleção de Maré versus Trindade e Piancó. A partir das 19 horas, a TV Tone Bahia vai fazer uma cobertura. E tem mais, só se passar pela barreira. Estou recebendo agora as informações via WhatsApp que a barreira continua ali no treino do Ibó, a 10 quilômetros da cidade de Cabrobó. Certo? As vans, o pessoal dos caminhões estão ali. Portanto, o Emerson Lins acabou de me avisar e Trindade já mandou ali um WhatsApp. Estão vendo aí o que vão fazer. Também a Maré, que vem por o Ibó, é logo ali no treino, que desce para Salgueiro. Está interditado. Mesmo com acordo entre os grandes lá em Brasília, os caminhonheiros ali, os vans, não aceitados. E o Tone Bahia está aí aguardando outra mensagem do Emerson Lins. A coisa tá feia aí. O Brasil todo está parado. Tudo por conta do aumento ali do combustível. O Tone Bahia fez uma reportagem hoje bem legal aqui de Barra do Tachil e do Porto da Velha Barra. O Vil, balseiro, barqueiro, comerciante, taxista, bota-taxista, dono de posto e a coisa tá feia. Eu estive agora de tarde no posto Cinco Irmãos aqui em Barra do Tachil e pessoas de Belém de São Francisco e Xochó vindo para cá pensando que tinha até o alto e ele acabou. Muito obrigado a vocês. Amanhã a partir das 19h no Ginásio Araujão ao vivo, ao vivaço. Seleção de Amaré e Trindade Piancó Final do Campeonato Regional de Futsal Nova Geração O troféu é Eduardo Saraiva Vim Saraiva, aquele abraço para você Ferreirinha vai estar do meu lado com certeza aí Se o Rogério Brito fosse também dar uma força ao Tony Bahia Não é isso Rogério? Portanto, está confirmado amanhã na cidade de Cabramó A grande final Estamos ao vivo, ao vivaço E se você puder patrocinar aí o Rogério Brito Patrocine ele Ele está conversando aí no rádio E está dando um passo para a TV A gente tem dificuldades Não temos diploma Não temos cursos Não temos faculdade Mas temos coragem de dar a tapa Para divulgar o esporte amador que é sofrido Portanto, você de Oroco aí O Tony Bahia foi aí E conseguiu vários patrocinadores O Rogério Brito é do município de Cabramó Ajude ele aí A manter esse foco no esporte amador Ele trabalha ali no balanço esportivo da Rádio Oroco FM Ali que vai lá às 11h ao meu dia Não é isso? E o Rogério Brito precisa sim De patrocínio Assim como a TV Tony Bahia Mas Tony Bahia, você pede para os outros E para você também Vamos ajudar os outros Assim como eu iniciei Iniciei assim Como o Rogério, né? Com as dificuldades Até hoje a gente tem Mas é muito bom receber ajuda Mas para isso você não pode ficar Só no seu lugar Só na sua cidade Tem que sair e mostrar também O seu trabalho TV Tony Bahia Notícias Ao vivo Ao invasco A TV Tony Bahia Apresenta Momento Esportivo Momento Esportivo Um resumo das principais notícias esportivas da região A partida agora Com Tony Bahia Já estou aqui Já estou aqui Para o segundo bloco Final do programa Momento Esportivo Olha O falar em combustível Posto Mar Avisa aí aos seus clientes e amigos Que faltou gasolina Olha lá Faltou combustível O caminhão que transporta A gasolina para o Posto Mar Está trazendo aí Está parado na BR lá Olha o recadinho aí Do Posto Mar Faz uma semana E você não me atende O Posto Mar Sempre pensando em você Está cada vez melhor E agora Estamos com uma sensacional promoção A cada 20 reais em abastecimento Ou compra de um botijão de gás Você recebe o cupom E vai concorrer no dia 24 de dezembro Ao sorteio de uma linda moto Pop 110 É isso mesmo Abasteça ou compra o seu botijão de gás No Posto Mar Receba o cupom E concorra no dia 24 de dezembro Ao sorteio de uma linda moto Pop 110 Zero quilômetro E tem mais No Posto Mar Você encontra o botijão de gás Mais barato da cidade Pode conferir É o mais barato de verdade Além de tudo isso Somos correspondente bancário Da Caixa Econômica Recebemos pagamentos De boletos e convênios Saques, depósitos Bolsa Família Segura de automóvel Financiamento Abertura de conta Cartão de crédito Consócios E muito mais Venha para o Posto Mar Além do botijão de gás Mais barato da cidade Vamos sofrer Uma linda moto Pop 110 No final do ano Só pra você 6 horas e 22 minutos Estamos ao vivo Ao vivasso Pela TV Tony Bahia Notícias O programa Momento Esportivo Mais um convite Pra você Tony Bahia tem 20 ingressos Já distribuiu aí 6, 8 Faltam 12 Ganha o seu ingresso Digite aí Quem vai vencer Diga o placar De seleção de Amaré E Trindade Eu não quero levar Esses ingressos Pra Cabralbó de volta Quero dar a você É um patrocínio Ali do Geladão Do Dinsaray Do vereador Que mais trabalha Em Cabralbó Emerson Lins Aquele abraço Pra você Aquele abraço Para o pessoal Do Shopcel Do Cabralbó Construção Posto Valdivino O melhor combustível Do Brasil Está ali Na cidade de Cabralbó Chegando na cidade de Cabralbó Não deixe de abastecer No posto Valdivino Eu mando um abraço Para todo o grupo Ali do Valdivino Cabralbó Construção Quer construir? Construa no Cabralbó Construção Ali tem todo tipo De material em geral Para sua construção Estamos localizados Na Praça João Freire de Carvalhos 339 Centro De Cabralbó Pernambuco Aquarela Móveis Móveis e eletrodomésticos Obrigado a você O Damião Muito obrigado Damião Manda um abraço Para todos De Cabralbó Pernambuco Tony Bahia Esteve na quarta Foi uma alegria Rogério Brito Entrevistei Vendedor de espiga de milho Vendedor de picolé Ali eu falei Com o pessoal Ali Da limpeza E também O fiscal O Motax Foi bacana O senhor de idade Ali aposentado Falando nessa reportagem É isso que a TV online Vem fazer Não estamos Escondendo nada E não entrevistamos Só doutores Jogadores famosos Pessoas famosas Não Não combinamos Com o que ele tem que falar Para alegrar Um ou outro Não A gente chega na rua Ao vivo Ao vivas E pergunta Mas no Bahia Não risco a pessoa Dizer que não quer O que é isso? Cada um tem seu direito De escolher Se ele disser que não Quero entrevistar ao vivo Ao vivas O mundo está vendo Que é ele que não quer Não é nós Que estamos Entrevistando Certo? Amanhã Às 19 horas No ginásio Ali Araujão Na cidade de Cabramó A grande final Do regional De futsal Nova geração O troféu Eduardo Sarada Até agora É aí Quem está vencendo É o Amaré Amaré está vencendo Na opinião do povo E setembrina Acha que Trindade Piancó Vai Vai vencer? Não vai não Ele não vai não É que peninha É que peninha Jéssica Faria Muito obrigado a você Jéssica Estamos ao vivo Ao vivasso Muito obrigado a vocês aí Que estão do outro lado Ali Só dando um reforço aí É Digite aí Quando o todo o país sair Do ao vivo Ao vivasso Pode digitar Está valendo sim Está valendo o ingresso Para você Manda um abraço Para o Nero Cabramó Lá em Cabramó Vai estar lá amanhã Também assistindo Esta grande final A Copa Nero de futsal Cabramó Vem aí em 2018 Houve hoje um sorteio Ali no programa Cabramó Da rádio Nova geração 104,9 Feirinha Mais uma vez Aquilo abraço Ficou assim Treino das 8 Versus Santa Rita Vila Ipa Versus Temperatura Meninos de Ouro Versus Nova geração Cabramó O início está previsto Para o dia 9 de junho De 2018 Muito obrigado A vocês Estamos ao vivo Ao vivasso 6 horas E 26 minutos 6 horas e 26 minutos Eu mando um abraço Para o Walter Ramos Casa das Flacas Wagner Fonseca Fonseca ali na Rua da Lagoa Número 135 Bairro João XXIII Juazeiro Bahia Anúbia Serqueira Muito obrigado Anúbia Casa das Flacas Fabricamos as melhores placas Para veículos e motos Da cidade Venha nos visitar Estamos localizados Na Rua da Lagoa Número 135 No bairro João XXIII Centro de Juazeiro Bahia Se preferir Ligue 753 611 6155 Walter Ramos E Wagner Fonseca Esperam por você É isso aí Walter Ramos E Wagner Fonseca Manda um abraço aí A todos Filhos do Walter E da Célia Celita Muito obrigado A você 18 horas 27 minutos Só lembrando Só lembrando O programa Momento Esportivo Momento Esportivo Está só começando Está só começando Não temos nenhum ano Mas já está aí Dando frutos Alegria Ao povo Esportista Você Das ilhas Você Da Catiga Do mato Da cidade Tem alguma coisa Sobre esporte Amador Manda para cá A TV Tua Ale Bahia Vai divulgar Deus Muito obrigado Pelo senhor existir Eu te agradeço De todo o coração Boa noite Itarrachio Boa noite Meu Brasil Querido